Até a próxima segunda de acesso, o Tribunal Superior Eleitoral regulariza a situação dos eleitores que não votaram e não justificaram a falta por três eleições consecutivas ou mais. Foi constatado que cerca de 450 eleitores da comarca de Orfino em Confidentes faltaram às eleições e podem ter os títulos cancelados. A chefe educatória eleitoral, Miriam Botarelli, traz recomendações aos eleitores faltosos. Eu gostaria de agradecer por mais uma vez poder estar participando da programação da rádio, levando aos eleitores mensagens de utilidade pública do cartório eleitoral. Nós do cartório eleitoral gostaríamos de lembrar aos eleitores dos municípios de Orfino e de Inconfidentes que na segunda-feira, dia 6 de maio, é o último dia do prazo para aqueles eleitores que deixaram de votar e de justificar nas três últimas eleições possam regularizar sua situação. Os eleitores que deixaram de votar e de justificar em três eleições seguidas, se não comparecerem ao cartório eleitoral para quitação da multa e regularização de sua situação, eles terão o título cancelado a partir do dia 7 de maio. O cancelamento do título de eleitor impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral, o que pode implicar na vida do eleitor, impedindo que ele possa fazer matrícula em instituições de ensino, retirar passaporte e também ocorre o bloqueio do CPF. Então, é importante que os eleitores que se encontrarem nessa situação regularizem seu título até o dia 6 de maio, segunda-feira. Nós do cartório eleitoral estamos atendendo normalmente nos dias úteis, no horário de 12 às 18 horas e estamos à disposição dos eleitores que nos procurarem, inclusive pelo telefone 3441 3788 e também fisicamente na sede do cartório eleitoral. A listagem com o nome das pessoas que podem ter o título cancelado está fixada no mural do cartório eleitoral que fica em frente ao prédio dos Capuchinhos, na avenida Barão do Rio Branco, número 130.